Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou tomar vacina da gripe. Vocês gostam de tomar vacina? Comente aqui embaixo. Eu já gravei um vídeo tomando vacina, que se você ainda não viu, vou deixar o link aqui nos cards. Será que eu vou chorar? Será que eu não vou chorar? Se você quiser saber, assiste o vídeo até o final. Então já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e também me siga nas redes sociais, que eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, vamos lá? Ó, vacininha da H1N1. Vamos ver se essa moçona é forte? E, dá licença. Ó, a picadinha do formiguinho, tá? Prontinho. Tudo bem? Uhum. Já tomei a vacina, doeu um pouquinho, mas também não foi assim, show, sabe? Doeu, mas também não doeu tanto, entende? Então, eu já tomei aqui. Ó. Eu pensei que ia doer mais, confesso. Pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu like e um beijo bem grande para todos vocês. Mua. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.